Olá amigos e amigas, paz e bênção com o coração de cada um de vocês. O programa Everton Head de hoje, quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, teve a honra e privilégio de trazer aos nossos estúdios Ela é dançarina, jornalista, radialista, a mulher que é mil imobilidades, a minha querida amiga Alanda Hoppe. Gente, obrigado pelo espaço e pelo carinho de Everton Head de toda a rádio aqui da Metrópolis, ao Raí do Queiroz. Obrigado a Léo também pela presença, um beijo, um abraço a todos e estou aqui de volta, viu? Logo, logo nesse programa maravilhoso de Everton Head. Eu quero agradecer também a participação dele, que está sendo a revelação do cantor paiano, mas é radicado aqui nas terras, Sérgio Ivana, o Léo Potência. Ô meu amigo Everton, obrigado pelo convite, agradecer a você que está sempre antenado nas redes sociais, antenado sempre aí nesse programa maravilhoso, vai vir mais novidades aí, gente. Música nova, clipe novo, trabalho novo 2022, com muita energia para todos nós. Vamos juntos, faz o LBB! Música Música